Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo finalmente a nossa super masterclass. Você que acompanhou aí toda aquela maratona de lives, chegou o dia D, o dia da masterclass intestino ativo. Então eu quero dar oficialmente boa noite a todo mundo que já estava aqui no chat, inclusive do YouTube, falando e comentando e biriri e bororó. Muito boa noite para todo mundo e muito boa noite também para quem está lá no Instagram. Hoje estamos aqui inclusive com duas câmeras, ora eu olharei para um lugar, ora para o outro, mas sintam-se todos aí bem-vindos, tá? Eu sou Bianca Bonetti, nutricionista, especialista em modulação intestinal e emagrecimento. Sejam muito bem-vindas a masterclass intestino ativo. Nesta masterclass eu vou mostrar como é possível regular o intestino e emagrecer em 21 dias sem uso de medicamentos. É isso mesmo, não temos medicamentos. Eu entendo as dificuldades de muitas de vocês, que vocês enfrentam diariamente. Dificuldade de emagrecer, prisão de ventre, barriga estufada, gases, cansaço constante, insônia, mau humor, dor de cabeça e tantos outros sintomas que afetam nossa qualidade de vida. E eu digo, nossa, porque eu também passo por isso. Mas acredite, nós podemos mudar essa realidade. Sim, eu sei que nós podemos porque eu já consegui mudar a minha realidade. Inclusive, eu quero que você escreva aqui nos comentários o que você tem sentido nos últimos meses. O que que mais te incomoda? Dentre todos esses sintomas, inclusive, que eu coloquei. Dor de cabeça, inchaço, barriga de grávida, o peso que você não consegue perder, a vontade de comer doce, o intestino que está preso, que é uma rocha. Quais desses sintomas que mais te incomodam aí nos últimos meses? E uma outra pergunta. Me responde aí. Aproveita que você já está no embalo de responder. Com que frequência você fica sem ir ao banheiro para fazer o número 2? Ou melhor, para fazer cocô? Porque nós já somos íntimos aqui, certo? Então, quantos dias você fica sem ir ao banheiro fazer cocô? Um dia, dois, três ou até mais dias? Me conta e escreve aqui no chat, porque eu também quero saber. Afinal de contas, quanto mais a gente se conhece, mais eu consigo ajudar vocês, não é mesmo? Por isso, inclusive, que eu pedi para que vocês preenchessem aquele questionário antes desse nosso encontro aqui. Acredite, gente, essa situação não é normal. Por isso, essa Masterclass é direcionada para mulheres que ficam dois, três, quatro e até mais dias sem ir ao banheiro. Que vive com a barriga estufada, que sofre com gados, com prisão de ventre, que tem destino preso. Mulheres que vivem cansadas, com uma insônia, aquele mau humor, aquela dor de cabeça, problemas de pele também. Aquelas que se queixam da saúde e, às vezes, até não conseguem identificar os motivos e não relacionam com a nutrição. Mulheres que já tentaram várias dietas e não conseguem alcançar o emagrecimento, pois nunca cuidaram da saúde intestinal. Veja quantas coisas nós temos aí relacionadas à saúde intestinal. Inclusive, eu quero vir aqui bem pertinho no meu computador agora para compartilhar com você. Você que está aqui no YouTube vai conseguir visualizar. Quem está lá no Instagram, volta nos últimos stories e venha para o YouTube para você conseguir visualizar, que eu vou colocar aqui para vocês alguns depoimentos de mulheres que melhoraram de várias questões, para que vocês possam entender e se conectar com isso, inclusive, tá? Deixa eu buscar aqui o primeiro que eu quero mostrar para vocês, que é bem, bem interessante. Vamos lá, eu vou me colocar aqui bem pequenininha, tá bom, gente? Porque vocês já estão me vendo bastante. Veja só, essa minha aluna, essa minha mentorada no Método Intestino Ativo em 21 dias, ela colocou assim, que ela tinha várias questões relacionadas, tanto à questão do intestino, que não funcionava, também como tantos outros sintomas, como dor de cabeça, como mal-estar, preguiça e tudo mais. E eu achei bem interessante compartilhar com vocês aqui esse depoimento, porque ela escreve bem assim, ó. Você promete que eu vou conseguir acompanhar mesmo sem tempo para nada? De verdade, se a gente conseguir arrumar meu intestino, eu até deixo o emagrecimento em segundo plano. Ela falou isso comigo antes de decidir participar da mentoria junto comigo. E olha que incrível que foi o resultado dela. Deixa eu passar aqui para frente. Olha lá. Deixa eu colocar até maior aqui sem eu na tela. Ela topou participar da mentoria e duas semanas depois, olha o depoimento dela. Bom dia, tenho várias pequenas vitórias. Me pesei de novo ontem, no mesmo horário, cheguei a menos um quilo e novecentos. Consegui beber dois litros de água por dia no final de semana. Fui na padaria, comprei bolo e pastel para minha filha, porque ela queria e nem provei. E não fiquei triste quando acabou e eu não tinha comido nenhum pedaço. Meu intestino está regulado e faz uma semana que não preciso de remédios para ir ao banheiro. Meu marido resolveu aderir e está tomando até água com limão em jejum comigo. Inclusive, prepara para nós dois. Então, você veja como é possível, sim, você melhorar vários aspectos na sua saúde e que talvez você realmente não tenha noção que isso tem relação com o intestino. Apesar de que você que acompanhou a Masterclass durante toda a Masterclass, perdão, o aquecimento para a Masterclass, você viu o número de opções que você tem para encaixar vários problemas de saúde e colocar a conta aí na sua microbiota intestinal, na saúde do seu intestino, perfeito? Eu vou deixar já um próximo depoimento aqui engatilhado para a gente poder mostrar aqui já na sequência, tá? Então, vamos lá, meninas. 21 dias, 20... Opa, deixa eu só voltar aqui um pouquinho o depoimento para deixar ele bem bonitinho aqui. Deixa eu só voltar para deixar ele engatilhado aqui. 21 dias com o intestino regulado e como consequência emagrecer de forma efetiva sem uso de medicamento? Foi isso que você viu aqui. Eu sei que até você pode estar pensando que isso é, tipo, impossível, mas se você tivesse ou acompanhasse comigo as minhas alunas ou minhas pacientes, você também acreditaria. Porque tem muitas mulheres que chegam até mim já desesperançosas e que, de fato, elas conseguem visualizar o processo de emagrecimento e melhora da saúde depois que cuidam da saúde intestinal. E, para isso, eu quero compartilhar com você, para que você vá tomando, como é que a gente costuma dizer, clareza dos fatos, né? Que é muito interessante. Veja, essa minha mentorada aqui, ela também, talvez assim como você, já tenha... Você já tenha pensado, talvez, como ela, né? Ela colocou assim, ó... Olá, já passei por tudo que você narrou. Fiz diversas, diversas dietas, né? Acho que ela queria dizer ali. Algumas com acompanhamento de médico, nutricionista, nutrólogo, ortomolecular. Sei que como mais que devo por ansiedade, por compulsividade. São anos nessa luta. Que, sendo sincera com você, a sua teoria é linda. Mas será que serve para mim? Minha meta seria emagrecer 20 quilos. Passei o ano passado tentando perder 10, e no final, praticamente ganhei 10. Gente, olha que incrível esse depoimento. É exatamente isso que eu falei para você. Essas mulheres que sofrem de vários sintomas e que não conseguem relacionar à saúde intestinal. Inclusive, a dificuldade de emagrecer, a facilidade de ganhar peso. Porque pior do que não conseguir emagrecer, é você ainda ganhar peso. Como essa minha mentorada aqui falou. Ela passou o ano inteiro tentando emagrecer 10 quilos. E no final do ano, na verdade, ela tinha ganhado mais 10 quilos. Olha o quanto isso é frustrante. Mas ela disse que a minha teoria era linda. Será que funcionava? Bom, ela topou ser minha parceira nesse processo de mudança. E aí, este aqui é o depoimento dela depois de algum tempo. Isso lá no nosso grupo, né? Olá, meninas. Vocês ainda estão por aí? Como estão todas? Seis meses se passaram e era o prazo do meu objetivo de perder 15 quilos que assumi comigo lá no início do programa. Eu consegui exatamente 15 quilos em seis meses. Tinha que vir contar para vocês. Não me aguentei. Aí eu escrevi ali para ela, enfim, e ela colocou. Valeu, Bianca. Obrigado por tudo. Eu coloquei este depoimento dessa participante. Ah, porque ela emagreceu 15 quilos em seis meses? Não. Mas por quê? Porque ela melhorou todos os aspectos da saúde dela que envolviam a dificuldade dela de perder peso. E toda vez que ela tentava perder peso, na verdade, ela ganhava mais peso. Então, essa minha aluna, essa minha mentorada, ela não teve nenhuma dieta específica para perda de peso. nenhuma. O que essa minha mentorada teve foi uma base estruturada de melhora de todo o metabolismo dela, tendo como base a saúde intestinal. Ela não ficou contando calorias, ela não ficou sendo proibida de comer carboidrato, tendo que se entupir de proteínas, tendo que ser obrigada a fazer jejum passando fome. Nada disso. Nós regulamos a saúde intestinal dela. E que diga-se, não é só com alimento. Vocês já vão ver um pouquinho mais pra frente todos os aspectos que nós temos que trabalhar para regular essa saúde intestinal, para trabalhar essa modulação intestinal, tá? Porque senão a gente, de fato, não consegue trabalhar com isso, perfeito? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui pra cima, que algumas de vocês aqui colocaram os sintomas, né? Olha, já fiquei 14 dias sem ir no banheiro, meu intestino é silencioso, não sinto vontade. Quando lembro, já passou dias. Vou todos os dias, mas tenho muito inchaço abdominal e dores de cabeça e na barriga, porque também tem endometriose. Nossa, endometriose tem cuidar da saúde intestinal como ninguém mais, né? Com a menopausa, percebi que modificou o meu hábito intestinal, que era ótimo. Sim, isso impacta muito, questão hormonal, mas também tem como melhorar, tá bom, Mabel? Não consigo manter o emagrecimento, a Melina colocou. Por quê, Melina? Porque o seu emagrecimento está sendo pautado, baseado somente na perda de peso e não na causa do seu ganho de peso, entende? E o ganho de peso é um processo inflamatório. E se esse processo inflamatório não for tratado, certamente qualquer estratégia que você utilizar para perder peso, quando você parar de utilizar essa estratégia, você vai ganhar peso novamente. Não tem choro nem vela, não tem mistério. É isso que acontece. Isso não sou eu que estou falando, isso com certeza vocês conhecem várias pessoas que já emagreceram horrores e depois ganham peso novamente, horrores. Ou pessoas que vivem à base de simeticona, de lufital, para tirar aquela barriga inchada, quando não usa, está com a barriga inchada de novo. Pessoas que usam laxante. Enfim, gente, nós temos aqui muitas, muitas coisas de fato para falar. Então, eu vou deixar aqui já o próximo depoimento bem engatadinho para a gente poder ver como que essas coisas todas se passam, tá? Mas fato é, gente, que alguém perguntou aqui se tem foto de antes e depois. Eu tenho foto minha, tá? Minha, que eu já vou mostrar para vocês. Porque a gente não pode ficar mostrando foto de antes e depois de paciente. Isso é proibido, proibido mostrar foto de antes e depois de paciente. Então, o meu antes e depois, inclusive, ele é muito verdadeiro porque eu sou uma pessoa que sofro de várias coisas que eu falo para vocês constantemente. Eu até quero dar uma pincelada aqui contar um pouquinho da minha história para vocês porque talvez muitos de vocês nem saibam como foi que eu caí nessa vida, nesse ambiente da saúde intestinal. Então, é bem importante vocês conhecerem para vocês verem que eu sou uma pessoa como vocês, né? Eu sou um pouco, não muito, como você. Eu, Bianca, eu só queria, por exemplo, ir no banheiro todos os dias, inclusive quando viajava, porque trancava. Queria poder controlar minha dermatite. Queria não precisar abrir, assim, o botão da calça no final do dia, sabe? Queria controlar a minha ansiedade, depressão. E, claro, me sentir ativa e também ter um corpo magro. Porque, né? Quem não quer ter um corpo magro? Não precisamos aqui ser hipócritas. E de onde que eu vim? Eu nasci, passei a infância lá no Rio de Janeiro. Aos 11 anos de idade, mais ou menos, se eu não me engano, eu vim morar em Curitiba com a minha mãe. E aí, o meu sonho quando criança era ser dentista, dentista da marinha, tá? Lá no Rio era muito comum as pessoas desejarem servir, assim, as forças armadas. Foi uma infância bem carente, de fato. Eu não me lembro de ter, tipo, chuveiro em casa. Quando chovia, chovia mais dentro do que fora. Era uma coisa louca. Comida nunca faltou. Mas eu não tinha acesso a besteirinhas. Sabe essas besteirinhas? O que eu vejo hoje, assim, por um lado até positivo. Já em Curitiba, eu fui fazer o segundo grau técnico em prótese odontológica. Nada a ver, né, gente? Era o mais próximo de dentista que tinha, porque eu queria ser dentista. Mas ali eu descobri que eu não ia curtir mexer na boca alheia. E, para a minha sorte, eu tive uma palestra sobre alimentação saudável com uma nutricionista. E eu me encantei. Ali na sala de aula de uma escola pública surgiu a minha paixão. O ato de nutrir o ser humano. Passados aí alguns anos, recém-formada pela PUC aqui em Curitiba, e trabalhando já numa clínica de estética, eu fui fazer um curso sobre nutrição estética, óbvio. E a professora, ela colocava a culpa de tudo que é problema estético na tal desbiose. Era desbiose para cá, desbiose para lá. E eu pensava, gente, essa mulher está me enrolando. Tudo é desbiose? Celulite era desbiose. Dermatite era desbiose. Gordurinha abdominal era desbiose. A famosa pochete era desbiose. Eu saí de lá, confesso para vocês, achando que a professora, que é uma referência, era uma enroladora. Fato é que, alguns meses depois, eu saí dessa clínica de estética, que não tinha nada a ver comigo, e comecei a atender pacientes com doença celíaca, que é uma doença intestinal autoimune. Nessa época, falava-se pouquíssimo sobre glúten. Produtos, então, sem glúten, af, né? Era um grande desafio e um problema. Então, eu comecei a me aprofundar na teoria e na prática, testando, inclusive, desenvolvendo várias receitas sem glúten para meus pacientes. E depois, passei a ensinar ali, ensinar essas receitas em cursos, né? Eu fiz um curso de chefe de cozinha. Deixa eu até ver se eu tenho aqui uma foto, que eu tinha deixado para vocês. Não sei se eu vou conseguir engatar ela aqui. Acho que não. Mas eu fiz um curso de chefe de cozinha e uma pós-graduação em gastronomia, para poder aprofundar os meus conhecimentos. Nessa época que eu fiz os cursos, eu já tinha feito a minha primeira pós-graduação lá na Universidade Federal do Paraná, na UFPR, em nutrição clínica. E, na sequência, eu engatei a pós-graduação em nutrição clínica funcional. Aí foi quando o coração bateu muito forte de vez pelas bactérias intestinais. Foi nessa época. Aí, depois, eu fiz uma pós-graduação em nutrição esportiva, sem a mínima intenção, tá? De trabalhar com nutrição esportiva. Era só para ter mesmo mais conhecimento da fisiologia e do metabolismo do meu paciente que pratica atividade física. E, claro, hoje me ajuda a entender muito melhor o eixo intestino-músculo, por exemplo. Mas, antes dessa pós-desportiva, eu já havia feito a minha primeira formação e modulação intestinal com o meu grande mestre e mentor, Murilo Pereira. Lá, inclusive, nessa época, eu ia até a rodoviária de Curitiba, estacionava o carro, pegava o ônibus, viajava quatro horas para estudar em uma cidade de Santa Catarina, terminava a aula tarde da noite, pegava o ônibus de volta, chegava em Curitiba três da manhã, pegava meu carro na rodoviária e vinha para casa. Assim foi por algumas terças-feiras, porque eu não tinha condições de ir, tipo, dirigindo de carro, pois era, assim, tanto conteúdo que terminava a aula acabada, acabada. O tempo foi passando, né, gente? Eu sempre buscando mais conhecimento nessa área da saúde digestiva, sempre com foco na microbiota, na saúde intestinal. Foram muitos cursos, congressos importantes, mais uma formação depois de modulação intestinal, mais um Master Mais de Modulação Intestinal. Agora eu estou cursando mais uma pós-graduação em Gastroenterologia Nutricional. Muita leitura diária. Sim, gente, quem convive comigo sabe o tanto que eu leio, o tanto que eu estudo todos os dias, porque eu amo estudar e todos os dias nós temos atualizações nesse universo da saúde intestinal e sua microbiota. E o mais interessante foi descobrir que meu vitiligo, minha dermatite, minha depressão, que depois virou pânico, tudo tinha relação verdadeiramente com o meu intestino. E detalhe, nesse balaio todo ainda tem uma tireodite de Hashimoto, porque eu costumo dizer que quem tem uma doença autoimune tem várias, né? Porque a doença autoimune ela não vem sozinha. Então eu conheço, eu entendo a necessidade de vocês, porque eu tenho tudo isso que eu vos falo e que vos trato. Além de tudo isso, claro, eu tenho inúmeras queixas digestivas que vêm comigo de uma infância desbiótica, onde eu fui muito pouco amamentada, fui recém-introduzida à alimentação, com leites artificiais, aquelas fórmulas cheias de açúcares e que me tornou uma criança desbiótica e, consequente disso, também um adulto desbiótico, né? Então aí, gente, é muito tempo de estudo, realmente. São 19 anos, quase 20 anos de formada e desse tempo todo, 15 focados no sistema digestivo com ênfase no intestino e na sua microbiota. E claro, que eu estou sempre de olho no meu intestino, na minha conexão eixo intestino-cérebro, que é muito forte. E sendo mãe, esposa, mulher atarefada, rapidamente eu posso, tipo, perder o foco nos meus hábitos de vida, mas aos primeiros sinais que meu intestino dá, opa, eu já conheço as estratégias que eu devo aplicar. E eu não fico imune dos problemas, eu vou compartilhar aqui com você, deixa eu pegar aqui, que eu peguei aqui umas imagens para você poder, para você poder ver, você que está aqui comigo no Instagram, não, perdão, no YouTube, você está conseguindo me ver aí, nessa foto que eu estou de lado, olha o tamanho do meu abdômen, olha a minha cara, gente. Eu lembro quando eu tirei essa foto, mandei para o meu marido, meu marido respondeu assim, cruzes, porque olha o tamanho do meu abdômen. E essa barriga, ela não é só esteticamente feia, porque eu acho ela esteticamente feita, tudo bem, tem pessoas que não tem problema com a estética, mas eu não quero ter essa barriga esteticamente, mas essa barriga dói, essa pele dói, é como se a pele estivesse esticando fora de um padrão, então isso dói, isso gera dor dentro da barriga, que a gente chama de dor visceral, essa dor dói. Quando você come mais, você sente dor, então, gente, é dolorido, só quem sofre, quem passa por uma barriga assim, sabe o que é. Hoje, inclusive, deixa eu virar de lado aqui, deixa eu ver como é que está a minha barriga, não está assim não. Já pensou? Estou falando para vocês, né? E olha a barriga que eu estou ali na bicicleta, o intervalo entre uma barriga e outra, gente, foi aproximadamente de 15 dias. Ah, Bianca, você perdeu essa barriga porque você andou de bicicleta? Não, isso não tem nada a ver com exercício físico. Tem também, porque a microbiota, ela também é facilitada, ela é ajudada com a prática do exercício. Mas essa diferença brutal, isso tem a ver com modulação intestinal, que é o que eu faço com as minhas pacientes. É o que eu falei para vocês durante todas as nossas aulas. Opa, deixa eu voltar. Ah, eu aqui, gente, esqueci de me colocar aqui no YouTube. Isso tem a ver com modulação intestinal, isso tem a ver com pegar o alimento certo, na combinação certa, na hora certa e colocar do jeito certo. Alimentos que, inclusive, são saudáveis, mas que, neste momento, com uma barriga dessa, eu não poderia comer. Alimentos que são extremamente saudáveis, gostosos, mas que, neste momento, com esta barriga que você está vendo aqui, lateralizada, ela se torna um grande veneno para mim. Ou seja, existem estratégias corretas no momento correto. Alimentação saudável é completamente diferente de alimentação terapêutica com estratégia de modulação intestinal. Eu até poderia ter colocado um depoimento aqui, eu tenho vários, de várias pessoas que me procuram, ai, Nutra, eu já me alimento super bem, eu não sei mais o que faço com o meu intestino, com a minha barriga inchada, com a minha pele que está feia, enfim, com as minhas doenças inflamatórias, seja ela lá uma endometriose, seja uma síndrome do ovário policístico, seja uma acne. Eu tenho relatos de pacientes que sofrem de acne de mulher adulta e quando a gente começa a fazer esse trabalho focado no intestino, essas mulheres melhoram absurdamente sem a utilização de nenhum medicamento e de nenhum suplemento também, tá, gente? Eu estou falando aqui de comida, comida, aquela que você vai na quitanda que você compra, aquela que você vai no mercado ali, compra no açougue, comida, perfeito? Eu não estou falando aqui de nada assim, uh, meu Deus, né, um suplemento XYZ, não, 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 não. Ah, calma aí que eu tenho uma outra foto aqui para compartilhar com vocês. Olha isto aqui, gente, deixa eu colocar grande para vocês poderem enxergar. Olha isso aqui, vocês conseguem visualizar? ali acima do meu óculos e ali bem próximo ao meu dedão as marcas vermelhas, isso aí é minha dermatite. Então, quando o meu intestino ataca, quando o meu intestino sai do padrão, porque lembre-se, eu sou uma pessoa naturalmente desbiótica, eu vivo em desbiose, então eu tenho que estar sempre orando e vigiando o meu intestino, mas eu conheço as estratégias que eu tenho que fazer para hoje não ter nenhuma marca de dermatite, nem na minha testa, nem no meu couro cabeludo, porque aqui atrás, aqui nessa região, eu faço essas placas aqui que vocês estão vendo e fica horrível. Eu já cheguei em épocas da minha vida de usar franja. Quem me conhece há mais tempo, talvez se recorde de épocas que eu já usei franja. Por quê? Porque eu tinha essas placas de dermatite extremamente vermelhas aqui na testa, que beiravam aqui a minha testa, e eu usava franja para poder esconder. Olha que coisa, você não poder usar o cabelo do jeito que você quer, porque você tem que esconder algo que de fato está incomodando. Então isso não é nem um pouco interessante. E eu, Bianca, é claro, deixa eu só deixar aqui uma outra foto aqui e ver se eu tenho. Aqui não, não está aqui. É claro que eu, Bianca, eu tinha essa dificuldade em entender como que tudo isso estava conectado. Eu tinha essa dificuldade com você. como que o nosso corpo é uma grande teia onde cada órgão, cada célula se conversa. Eu senti a dificuldade em conseguir juntar todos esses pontos e fazer o meu corpo se manter ativo. Porque eu já tive épocas de estar extremamente prostrada, extremamente cansada. Mas ao longo de todos esses anos, o que eu encontrei? Encontrei uma maneira de mudar. Eu aprofundei meus estudos nesse aspecto da saúde intestinal. na tal de desbiose que aquela professora que eu achei que era loroteira estava me enganando e de fato eu entendi que era realmente tudo relacionado ao intestino. E eu comecei a aplicar em mim. Aplicando em mim. E com o passar do tempo eu fui levando o meu conhecimento e minha prática para um consultório. Porque se dava certo para mim, daria certo para outras pessoas também. E aí com essa prática a gente vai ficando ali como a gente costuma dizer com o ouvido treinado, eu fui percebendo que muitas mulheres tentavam de fato resolver sozinhas os seus problemas de intestino. Intestino preso, usando medicamentos, usando laxante, usando probiótico. Gente, probiótico não resolve problema intestinal, só piora. Outras tentavam consumir mais fibra, beber mais água, chá, fruta e por aí vai. Tentativas que não surtem efeito ou que ainda podem piorar o ambiente intestinal como um todo. Por exemplo, quando eu digo que comer kiwi é uma ótima estratégia para regular o intestino, sim, o kiwi é ótimo para regular o intestino. Mas o kiwi é uma estratégia, ele é uma das estratégias dentro de um conjunto. O kiwi sozinho não vai fazer milagre. Laxante, gente, pelo amor de Deus. Imagina que quando se toma um remédio, um chá, uma fórmula natural, seja lá o que for para conseguir ir ao banheiro ou mesmo para soltar aí os prisioneiros, os famosos puns, essa evacuação é forçada. O cocô sai e junto ele carrega a sua microbiota boa, aquela que justamente iria regular o seu intestino. Você entende que piora usando laxante? Essa semana ainda alguém me perguntou numa caixinha, Noutra, o que acontece se eu tomar laxante toda noite? Eu falei, você vai estar fazendo uma cagada para o seu intestino. e literalmente, literalmente, a gente não toma laxante para tratar o intestino, a gente toma laxante para piorar o intestino. É a mesma coisa que acontece com os probióticos, né? O famoso probiótico, tão famoso probiótico. Caiu aí na boca da galera, mas fato é que probiótico é bactéria. E se o seu intestino estiver com super crescimento bacteriano, macio, por exemplo, e você consumir probiótico, você vai colocar mais bactérias para dentro do intestino e você vai piorar a desbiose, vai piorar o seu liquid, vai piorar a sua inflamação sistêmica. Por quê? Porque você vai estar colocando mais bactéria no ambiente que já está desequilibrado biologicamente, tá? Vamos pensar aqui no outro erro clássico, no outro erro clássico, mas assim, bem clássico. Achar que comer mais fibras vai regular o intestino. Escreve aqui no chat para mim, quem nunca comeu mais fibra para melhorar o intestino? Gente, todo mundo já fez isso, até eu, porque eu aprendi assim também, come mais fibra, come mais fibra, intestino está preso, come mais fibra. E quando, na verdade, isso não é a verdade absoluta. De fato, fibra é fundamental para o equilíbrio das bactérias intestinais, das bactérias do bem, aquelas que nos trazem benefícios metabólicos e tudo mais. Mas se você comer a fibra errada para a sua necessidade, você pode não ter nenhum efeito como acontece com muitas pessoas ou pior, você pode colocar uma rolha lá no furico e trancar o intestino. Quanto mais fibra, mais rolha você coloca lá no furico e tranca o seu intestino. Você entende? Você entende que não são ações isoladas, toma água, toma probiótico, come kiwi ou toma, sei lá, come mais fibra que vão trazer o benefício da saúde intestinal não são ações isoladas e sem propósito, sem sabendo por que você está fazendo aquilo ali que vai te trazer esse resultado da modulação intestinal. Não tenham dúvidas disso, você precisa de estratégias certas, você já vai entender tudo o que eu faço, tudo o que eu fiz e tudo o que eu faço ensino para as minhas mentoradas e para as minhas pacientes, porque é isso que você precisa para regular a saúde do seu intestino, tá? Porque veja, você pode até ter a melhor das boas intenções, fazendo tudo de melhor, como eu sei que muitas de vocês têm, pois me contam tipo no direct, nas caixinhas, falam, nutre, eu como fibra, eu tomo água, eu me alimento saudável, mas eu não sei o que acontece. Acontece que você tem que primeiro entender a causa do problema na raiz, a raiz do problema, para depois aplicar aquilo que para você surtirá efeito na modulação intestinal. Modulação intestinal não é comer fibra, não é tomar probiótico, não é tirar glúten, não é tirar leite, não é comer pouca gordura. Essa semana, uma moça me perguntou na caixinha, ah, eu já não como glúten, eu já não como leite, como pouca gordura. O método intestinativo vai ter algo a mais para somar? Gente, modulação intestinal não é sinônimo de proibição pelo contrário, é sinônimo de inclusão. Os depoimentos que nós temos, os feedbacks que nós temos das alunas, das pacientes, enfim, é inclusive de, nossa, eu estou comendo coisas que eu nunca comi, que eu nem sabia como fazia, que eu nem sabia que existia. Por quê? Porque esse é o propósito da modulação intestinal, é incluir e não excluir. Perfeito? Deixa eu tomar aqui um golinho de água. para poder molhar o bico, né, gente? Porque é preciso. Deixa eu colocar aqui uma foto aqui que daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu colocar aqui. Maravilha, gente! Olha aqui, essa outra foto aqui, vou compartilhar com vocês. olha só, provavelmente muitos de vocês já viram. Essa foto que está aqui na tela foi quando eu testei o meu método pela primeira vez. Eu tinha recém voltado aqui da praia, comido coisas que não são legais para mim, que eu sei que me geram mais gases, que me trazem essa distanção abdominal e eu já vinha desenhando o meu método de trabalho, de modulação intestinal, método intestino ativo e eu apliquei em mim. Só que de uma foto para outra, da foto verde para azul, não se passaram 21 dias, se passaram somente 7 dias. Não foi um absurdo de tempo. 7 dias. Olha como que a gente consegue melhorar a nossa, vou dizer aqui a aparência, tá, gente? Mas entenda que essa aparência por trás dela existe uma série de benefícios fisiológicos. Ou seja, melhora o cansaço, melhora a minha dermatite, melhora a minha ansiedade, melhora minhas dores abdominais, obviamente, porque quando você fica com a barriga assim inchada, vocês reparem que até a minha curvatura da coluna fica diferente. A barriga inchada projeta mais a barriga para frente, faz até um arqueamento diferente ali na região lombar e lógico, isso gera dor nas costas também. Então, é uma série de coisas, né? Quando eu falo para vocês que não é só estética, é sobre isso. Porque não é só estética, é uma série de fatores que ficam envolvidos. Nossa, quando eu venho aqui pertinho para colocar, eu fico com a cara bem grudada na tela, né? Deixei um pouquinho para trás. Gente, vocês repararam? Hoje eu estou na minha cozinha, porque a cozinha é um ambiente que eu gosto de receber as pessoas. É um ambiente onde a gente conversa, onde a gente bate papo, onde a gente toma aquele vinhozinho enquanto cozinha. E hoje eu trouxe todo mundo para dentro da minha cozinha porque eu adoro esse ambiente aqui. Espero que vocês também estejam gostando aqui desse ambiente um pouco diferente, né? Mas fato é, gente, que muitas mulheres, muitas mulheres de lugares diferentes do Brasil, do fora do Brasil, enfim, que estão longe de mim fisicamente, inclusive, até porque tem um ano que eu não faço atendimento presencial, sempre me pedem dicas. Só lá no meu canal do YouTube são mais de 12 mil inscritos. Então eu recebo mensagem todos os dias pedindo ajuda em todas as redes sociais. Gente, acredite, vocês sabem porque vocês mandam perguntas lá na caixinha, né? Então é assim todo dia. Mas o intestino dessas mulheres, eles não vão ser ajustados com dicas. Não se modula o intestino com dica. Foi aí então que eu decidi criar esse meu método de tratamento que vocês já conhecem, o método intestinativo em 21 dias. Esse método, ele tem essa vantagem de ser muito bem desenhado e ele tem esse objetivo de impactar de forma muito positiva a saúde física e mental. Por que mental? Porque a gente sabe que existe uma conexão do eixo intestino-cérebro muito grande. Inclusive, já falei delas para vocês aqui, no comecinho, quando eu falei que eu, Bianca, tenho que cuidar muito da minha conexão eixo intestino-cérebro porque é o gatilho para o meu intestino desandar. Então, a gente também melhora muito essas questões emocionais quando se trata a modulação intestinal da forma correta, tá? Então, esse programa, ele tem essa positividade na saúde física e mental de tantas mulheres que me procuravam, inclusive, no consultório, no atendimento online e eu não consegui atender até, né, gente? Porque a agenda não cabe em todo mundo e vocês sabem, inclusive, que neste momento a minha agenda está fechada para atendimentos pelos próximos 60 ou 70 dias. Pacientes novas não temos agenda tão cedo. Por quê? Porque são muitas pessoas que de fato precisam melhorar a sua saúde intestinal porque vocês já perceberam que a saúde intestinal está envolvida em diversos aspectos, né? Em muitos aspectos físicos que vocês estão carecas de me ouvir falar sem nenhum preconceito aos carecas, não é nada disso, mas a gente quer dizer que já até perde os cabelos de tanto que me ouve falar sobre as correlações aí do intestino, tá bom? Hoje, a minha agenda está fechada, então, para novos atendimentos, para pacientes novos, mas a minha missão é atingir e ajudar mais e mais mulheres a resolver o intestino preso. Então, quando a gente pensa na dificuldade de emagrecer, na barriga inchada, no concesso constante, aquela vontade de comer doce que é quase uma necessidade, a gente não tem como pensar somente em trabalhar, por exemplo, o que comer na hora que comer, na quantidade que comer, alimentos que são saudáveis, que precisam sair fora daquele cardápio, digamos, daquela dieta naquele momento para poder trazer aqueles benefícios, nós temos que pensar em toda a base da saúde emocional, do planejamento, da organização, nós precisamos entender de tantos aspectos que podem fazer parte de um programa de modulação intestinal, então, chás benéficos, uso de óleos essenciais, crono-nutrição, crono-biologia, as suas metas que devem ser traçadas, muito importante também pensar nos pensamentos sabotadores, sabe aquelas pessoas que querem direto ao ponto, tipo, não, já quero fazer isso, porque daí, não, gente, a gente precisa ter paciência, a gente precisa construir um conhecimento sólido, eu falo para as minhas mentoradas e para as minhas pacientes e falo muito para a minha equipe que eu costumo dizer o seguinte, que quando um, esqueci o nome do cara, gente, alpinista, ele vai escalar uma montanha, então, ele tem lá o propósito de escalar o Monte Everest, certo? Lá no Nepal, esse cara, ele não vai chegar lá no Nepal e já vai, pum, subir a montanha, não, esses alpinistas, eles chegam no Nepal, eles montam um acampamento, eles ficam ali por alguns dias se ambientando, eles ficam no que a gente chama de base camp, ou seja, base do acampamento, construindo toda uma estratégia para depois escalar e subir no topo, e é isso que a gente tem que fazer quando pensa em modulação intestinal, a gente tem que ter uma base de conhecimento para depois escalar e ir até o topo da montanha, porque quando você já quer chegar e ir para o topo da montanha, você cai, você despenca, aí o seu intestino volta a ficar ruim, e você volta a ganhar peso, por quê? Porque você não construiu a base, então não caiam na tentação de não construir uma base sólida para trabalhar a saúde intestinal de vocês e isso impactar na saúde geral e também no processo de emagrecimento. Ai, Núcle, todo mundo que participa dos seus processos, do método ou de atendimento clínico individual, emagrece? se tem que emagrecer? Não, gente, não necessariamente, a gente está falando aqui de consequências, certo? Consequências, porque quando a gente trata a modulação intestinal, a gente melhora a inflamação sistêmica, que é aquela inflamação subclínica, aquela inflamação que você não vê, que você não sente, diferente de uma inflamação de ouvido que dói, a inflamação subclínica ela não dói, mas ela te traz uma série de problemas, inclusive dentro do método, do método intestinal ativo em 21 dias, que não é 21 dias, são mais dias, nós temos uma avaliação onde você faz essa avaliação metabólica, para poder justamente entender em que pé que está o teu metabolismo, na verdade são várias, várias avaliações que são feitas, a gente fala pra caramba vai perdendo a voz, tá? É muita, muita coisa, tá? A Rafa colocou assim, eu como mamão, ameixa, kiwi e nada, é isso aí, por quê? Porque só comer ameixa, mamão e kiwi pode ser realmente insuficiente, né? Insuficiente, né? E eu sei que de fato são muitas mulheres, muitas mulheres que me pedem, perguntam por consulta, mas infelizmente eu não dou conta de atender todas, não dou conta mesmo porque o relógio tem 24 horas para todo mundo. então por isso eu senti a necessidade de encontrar uma forma de ajudar essas mulheres e por isso eu criei um método intestino ativo em 21 dias que é um método desenvolvido e testado por mim baseado em pesquisas científicas e 15 anos de muito estudo. Não é achômetro, não é pensômetro, não é nada do que vem na minha cabeça, é um método construído baseado em 15 anos de estudo sobre saúde intestinal e obviamente testado em mim porque eu sou a minha própria cobaia, tá? Então só para vocês entenderem, o que a gente tem dentro do programa do método intestino ativo em 21 dias? Uma série de coisas, mas o mais importante que nós temos dentro do método é isso aqui, que eu vou compartilhar com vocês para vocês poderem visualizar, tá? Vocês que estão aqui no YouTube, vocês vão conseguir visualizar, eu vou chegar mais pertinho para conseguir ver. Olha aqui, nesse quadradinho preto, vocês veem ali que tem um áudio escrito você, no caso você sou eu, né? Um minuto e trinta e quatro. Isso aqui eu estava respondendo uma dúvida de uma das minhas mentoradas e ela respondeu assim, sensacional sua disponibilidade, Nútre. Ainda ontem mostrei no fim da aula de Pilates trechos dos vídeos seus da plataforma e ficaram todos muito impressionados com sua forma de explicar. Já ganhou mais seguidores. Outro depoimento, só tenho a agradecer a você. Muito obrigado por tudo, o curso é incrível. Já fiz outros cursos e sempre somente voltado para alimentação e dieta. E o seu curso tem muito diferencial, ele vai além. Exatamente o que eu estou falando para vocês. No Método Intestinativo 21 Dias, nós não falamos só sobre comida. A comida é um dos pilares, mas nós temos inúmeros outros pilares que eu vou mostrar para vocês e que você pode construir o seu próprio conhecimento na sua casa utilizando do que eu vou falar aqui para você e se você sentir que você precisa de algo a mais, você pode ser minha mentorada sem dúvida alguma. Será um prazer, né? Outros dois depoimentos. Meninas, encontro sensacional. Bianca e equipe, um super beijo e gratidão. Por que deve estar falando desse encontro? Porque nós temos encontros ao vivo. Então, nós nos falamos assim, no tete-a-tete para poder tirar dúvidas, para poder explicar, para poder passar estratégias, enfim. Outro ali embaixo, Hello! Mais um encontro sensacional e super esclarecedor com a nossa Super Nutri. Né, colegas? Deu para saber sobre o que a gente tinha de dúvida e ainda pegar carona com as demais, porque todo mundo consegue participar. Amei! Gente, isso aqui para mim é o melhor pagamento que tem. E por que isso aqui acontece? porque lá no nosso método, dentro do método Intestino Ativo em 21 Dias, eu conduzo as mentoradas à transformação. Não são aulas gravadas que a pessoa assiste, pega ali qualquer coisa e segue sozinha. Não! Tem o meu acompanhamento. E o meu acompanhamento muito de perto. Por isso, inclusive, que a... Deixa eu só colocar um negócio aqui, gente, para eu não me perder aqui no meu roteirinho, tá? E, inclusive, existem várias... As vagas são limitadas, obviamente, porque a gente não tem como encher dentro de uma sala que eu não vou conseguir trazer essa orientação de forma específica, pegar na mão, conduzir a mudança, que é diferente de simplesmente ver uma dica na internet, ver uma live da Nutri, ver uma outra coisa de, sei lá, algum outro profissional e vou seguir isso aqui. não. Na mentoria, é um método. É um método desenhado que ele tem começo, meio e fim e depois tem a continuidade para a vida. Eu até não coloquei para vocês aqui, mas tenho inúmeros depoimentos de alunas, de mentorados que falam assim, esse conhecimento é para a vida, porque, de fato, é para a vida. Por que eu coloquei aquele depoimento daquela minha aluna que emagreceu 15 quilos seis meses depois da mentoria? Porque é um conhecimento para a vida, é aplicável para a família, para a vida toda, para a vizinha, para a cunhada, para quem vocês quiserem, certo? Por isso que é tão, tão especial. Eu quero, inclusive, aproveitar aqui, deixa eu fazer isso aqui que eu acho que vocês vão curtir. Eu quero mostrar para vocês, quem está no Instagram não vai conseguir ver, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para poder mostrar para vocês a plataforma por dentro. Então, o que que tem no método intestinativo em 21 dias? Deixa eu compartilhar aqui com vocês para vocês poderem para vocês poderem ver. Tá? Equipe, está tudo ok aí aparecendo? Me diga aí se está aparecendo aí certinho para vocês, para todo mundo. Eu acredito que está. Né? Joia. Vamos lá. Então, veja só. Aqui nós temos, ó, dentro, você está dentro do método, perfeito? Então, dentro do método você está. Aqui tem módulo 1, a parte aqui de boas-vindas, anamnese, as metas e objetivos. Dentro da anamnese aqui vocês têm várias. Ó, tem aula gravada, né? E ainda você tem questionários para preencher, como aqui tem. Depois ali para baixo tem outros, mais outros. Aqui para baixo, ó, no módulo 2, vamos abrir o módulo 2. Aqui no módulo 2, ó, vocês têm 17 aulas dentro do módulo 2, onde nós falamos, vamos falar sobre cocô, o mal chamado intestino preso, a influência das bactérias intestinais na perda de gordura corporal, a influência das bactérias nas queixas dermatológicas, a barriga estufada, como acabar com ela, o jejum, cronobiologia, que são os melhores horários para você poder estar se alimentando, para você poder estar dormindo, falar sobre macronutrientes, exames laboratoriais importantes, inclusive essa aula de exames ela é maravilhosa, porque nessa aula a gente trabalha toda a parte de melhores resultados dos exames, né? Temos um extra aqui de exercício físico, de sono, temos o diário da mudança, nós temos, gente, uma série de conteúdos que é tudo isso junto que traz o resultado. Dentro do módulo 3, olha aqui, temos uma aula sobre chás e óleos essenciais, quais chás e óleos essenciais são benéficos para o intestino preso, para potencializar o emagrecimento, para melhorar a dor de cabeça, para melhorar aquele inchaço abdominal, aqueles gases, tudo isso nós temos aqui nessa aula, suplementos que são amigos do intestino, então para você deixar de cair no conto do vigário e saber comprar um suplemento bom para o seu intestino, alimentos que são amigos do seu intestino, temos aqui o módulo 4 ainda, olha só, onde aqui nós falamos sobre planejamento e organização dividido em duas etapas, planejamento e organização comportamental, então como melhorar o seu comportamento perante os alimentos, como que você se organiza, como você se planeja, como que você monta uma lista de compra, como que você vai montar o seu cardápio da semana para facilitar a sua vida, como que você vai organizar todas as suas refeições, é sensacional, aqui nesse planejamento e organização alimentar também faz parte desse conjunto todo, tá? Nessa parte comportamental, inclusive, nós trabalhamos vários aspectos utilizando ferramentas da terapia cognitivo comportamental nutricional, que são ferramentas excelentes, aqui ainda, olha só, no módulo 5, nós temos o protocolo da faxina do intestino, daí temos o protocolo aqui da higiene alimentar, depois no módulo 6, aqui que a gente entra, olha que incrível, gente, no módulo 6, é quando a gente entra efetivamente no que você vai comer, em que horário, em que quantidade, que momento, olha quanto conhecimento que você consumiu, agregou, construiu para poder de fato chegar lá na parte da alimentação, por que que eu estou mostrando isso para vocês? Para vocês verem o quanto é profundo a mudança de hábito alimentar e mais ainda, o quanto é profundo trabalhar a modulação intestinal, a gente precisa ter um conhecimento muito amplo e vocês têm todo esse conhecimento dentro do método, tá certo? E todo esse conteúdo é de fácil compreensão, porque o método não é projetado para profissionais, mas para pessoas normais, não para pessoas doidas assim que estudam esse tipo de coisa, tá? E ainda tem lá o módulo 7, que é onde ficam ali gravadas todas as aulas, todas as mentorias que são ao vivo. Então, vamos imaginar que de repente você não possa estar em algum encontro ao vivo, você vai ter a possibilidade de visualizar isso tudo depois, porque você não perde conteúdo, até porque nós temos muitos alunos, muitas participantes que são de fora do país. Então, nós temos pessoas que têm fuso horário de 8 horas, de 9 horas, de 17 horas, quando moram lá na Nova Zelândia, Austrália, enfim, né? Então, a gente tem aí toda essa parte, perfeito? A gente trabalha, a gente, a questão do comer consciente, de você se auto-sabotar, das crenças limitantes, da todo aquele papo que você, ah, eu não consigo, eu não posso, e sim, você consegue, você pode, porque você, como eu, é mulher, é atarefada, é mãe, tem uma casa para cuidar, tem marido, enfim, você tem uma realidade como a minha, e o que eu planejo, o que eu passo para as minhas mentoradas e pacientes é aquilo que funciona para mim, porque eu falo, se funciona para mim, funciona para qualquer outra mulher, porque, de fato, eu sei como é a vida, a vida da gente, e o que a gente quer, gente, é viver bem, viver plena, viver sem sinal e sintoma, viver sem doenças permeando a nossa vida, né? Então, para poder explicar um pouquinho mais para vocês da mentoria, ela funciona 100% online, 100% online, mas você não fica sozinha, mostrei para você aqui agora, no depoimento das minhas, das minhas mentoradas, né? Olha só, que encontro sensacional, super esclarecedor, né? A outra, meninas, encontro sensacional, Bianca equipe, super beijo e gratidão, por que isso, gente? Porque vocês não ficam sozinhas, vocês têm uma retaguarda muito forte, tanto minha, quanto da minha equipe, para que justamente vocês consigam atingir esse ponto aí de chave de virada, essa virada da modulação do intestino de vocês, tá? E com isso, melhorando tantos sintomas, que eu já falei, como dor de cabeça, barriga inchada, pele que está acabada, cabelo caindo, unha fraca, constipação intestinal, aquele intestino que você vai no banheiro e sente que não saiu todo o cocô, aquele intestino que fica dois, três, quatro, cinco dias saindo do banheiro, aquele excesso de peso que te incomoda, aquela pochete na barriga, né? Tudo isso você melhora, modulando o intestino, porque você trabalha o processo de desinflamação do seu corpo, baseado na saúde intestinal. Hipócrates, gente, que é o pai da medicina, ele dizia que toda doença começa no intestino. Por quê? Porque todo processo inflamatório começa no intestino. Então, tudo que tem relação com a inflamação no nosso corpo, vai ter relação com a saúde da nossa microbiota intestinal, tá? Então, vamos lá. A mentoria, o método intestinativo em 21 dias, tem uma primeira aula inaugural, então nós temos uma aula ao vivo, inaugural, depois nós temos mais quatro mentorias online, ao vivo. Então, nós temos ao total de cinco encontros ao vivo, perfeito? Durante esses encontros, a gente tem aí a possibilidade de todo mundo tirar dúvidas, auxiliar nas dificuldades, trazer feedbacks, trazer informações de uma para outra, assim como uma das minhas mentoradas ali disse num depoimento, é legal porque a gente tira as nossas dúvidas e ainda complementa conteúdo com dúvidas de outros colegas, né? Então, isso é incrível, perfeito? Todas as aulas, falei para vocês, ficam gravadas, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no meu celular, para poder ver se alguém mandou alguma coisa aqui da equipe. Todas as aulas ficam gravadas, cada mentoria dessa que é ao vivo fica gravada, então você não precisa se preocupar se você não puder participar por qualquer razão. As mentorias ficam gravadas, são disponibilizadas depois na plataforma e você pode assistir o horário que você quiser. E diga-se, você assistiu ao vivo? Você pode ver de novo gravada. Por quê? Porque todas elas ficarão gravadas para você poder assistir a hora que você sentir necessidade, tá? Todas as aulas e mentorias serão liberadas de acordo com o cronograma. Então nós temos um cronograma de liberação de todo o conteúdo, para quê? Para que você vá construindo uma base sólida de conhecimento e você pare e acabe de uma vez na sua vida com esse engorda e emagrece, com essa pochete que vai embora, essa pochete que volta, com essa barriga inchada, às vezes, que você não sabe o que fazer, para você parar de ser sócia da farmácia comprando Lufital e tudo mais. Para você, de fato, entender o que você tem que fazer e aplicar isso para toda a vida, tá? Mas eu vou entregar ainda mais coisas do que você imagina. Então, além de todo aquele conteúdo que eu compartilhei com você aqui na tela, está lá dentro da nossa plataforma, eu ainda vou utilizar para vocês alguns bônus incríveis. Um deles é o acesso a um aplicativo para a prática de exercícios físicos, um aplicativo que se chama Movie Health. É um aplicativo que as minhas pacientes têm acesso. É uma plataforma, na verdade, de saúde física e mental. Ali nós temos uma série de modelos de exercícios, então, desde coisas muito leves a coisas mais pesadinhas, até exercícios de yoga, de meditação, de estímulo comportamental. É uma plataforma excepcional, tá? O acesso a essa plataforma tem um custo anual de R$ 360,00. R$ 360,00, mas você vai ganhar. O e-book de receitas, também que você vai ganhar de presente, que, na boa, é um e-book de receitas espetacular. Eu já tive mentorada que disse que eu deveria vender a parte, esse e-book, para outras pessoas. E não. Ele faz parte somente da mentoria. Esse e-book, ele tem um custo, se fosse para ser vendido, de, no mínimo, no mínimo, R$ 100,00. Perfeito? Vocês vão ter uma aula, gente, de organização e planejamento alimentar, nada mais, nada menos, do que com a chefe Carol. A chefe Carol é uma chefe de cozinha especializada em alimentação saudável, prática, gostosa e fácil. O que é o mais importante. E fácil. E para poder trazer mais conteúdo para vocês sobre organização, a Carol, a chefe Carol, ela tem um curso espetacular de organização e planejamento de refeições, para poder facilitar a vida da família inteira. Você saber organizar e planejar suas refeições é libertador. A economia que você faz no bolso, ao final do mês, quando você sabe organizar e preparar as suas refeições, é espetacular a economia financeira. E a economia de tempo é indiscutível, porque você não precisa estar toda hora lavando, cozinhando, limpando. Então, essa aula, a Carol dá de presente para vocês. Mas essa aula dela custa R$ 2,99. Ou seja, R$ 300,00 que você vai ganhar sem gastar um centavo. E a Carol não vende essa aula também sozinha. Ela faz parte do método dela, que é um método muito maior e muito mais caro. E ela vai ceder, ela dá de presente para as minhas mentoradas, essa aula de organização e planejamento alimentar, que é um espetáculo. Só essa aula já vale horrores. Perfeito? E vocês também vão receber de presente um diário de mudança de hábitos, que é como se fosse um planer. Se nós fôssemos colocar o nome chique da moda, seria planer. E esse material você pode utilizar de forma digital ou fazer a impressão dele. É um material riquíssimo, maravilhoso, que eu também já pensei em disponibilizá-lo para quem quisesse comprar. E fazendo o custo dele, ele teria um custo para a venda de R$ 250,00. E vocês vão receber de presente. É um presente para as mentoradas. Então, nós temos aqui um conjunto de coisas que eu julgo serem muito importantes para trabalhar todo esse processo. Então, o planer, que é o diário, a aula de organização e planejamento alimentar, tem o livro de receitas, que é elaborado especialmente para este grupo de pessoas, e ainda a plataforma de acesso a atividades físicas, mentais, comportamentais, que é excepcional. Para quê? Para poder fechar esse círculo. Para você não ter para onde escapar. Ah, eu não sei fazer. Está aqui. Ah, eu não sei me organizar. Está aqui. Ah, eu não tenho como fazer exercício. Está aqui. Ah, meu Deus, eu não sei o que eu comi outro. Eu estou me perdendo. Está aqui o planer para você anotar. Então, todo esse programa, ele é muito bem desenhado para que, de fato, você consiga passar por essa transformação na sua vida. E uma transformação sem doer, né, gente? Sem doer. Porque é prazeroso demais, tá? Vamos lá. Todos esses bônus aí, eles somam R$ 1.010,00. R$ 1.010,00. Mas as quatro mentorias, não estou nem colocando aqui uma aula, uma das aulas, cinco mentorias, estou só somando uma mentoria. Quatro mentorias daria R$ 1.800,00. Então, eu poderia tranquilamente vender esse método para você aí por R$ 2.810,00. Tranquilamente. Somando cinco aulas ao vivo, vinte e tantas aulas gravadas, mais todos esses bônus, aula disso, aula daquilo, enfim. Poderia vender para você tranquilamente por R$ 2.800,00. Dá um desconto ali R$ 2.500,00, enfim. Mas o valor para você fazer parte do método e ser minha aluna, minha mentorada e ter o meu acompanhamento é de R$ 1.047,00. Só que vamos prestar atenção numa outra coisa aqui. Vamos prestar atenção. R$ 1.047,00 eu falei para você. Calma lá. Nós temos hoje na lista de espera, deixa eu até ver aqui esse número aqui, para eu não me embananar. R$ 1.328,00 mulheres se inscreveram para a Masterclass. Muitas de vocês estão aqui ao vivo e muitas vão ver depois gravado. Mas não é só isso ainda. Lá na lista de espera para o MIA-21D são mais 805 mulheres. Por isso eu quero somente, eu quero tipo selecionar, selecionar as mais comprometidas para essa turma. Porque se eu tenho 1.300 de um lado, 808 de outro, aqui eu já passo de 2.000 mulheres. Vamos supor que metade dessas mulheres se interessem em participar do programa. Mas eu quero ainda uma fatia muito menor. Eu quero as comprometidas, porque eu quero o resultado de vocês. E para aquelas que querem, de fato, se comprometer comigo, eu vou fazer um super, super desconto. Então, lá de 2.800, a gente já tinha baixado para 1.047. Então, assim, para quem está bem comprometida, de verdade, e quer fazer acontecer, e acabar com tudo isso que está te incomodando, que você não aguenta mais, que você já tentou de tudo, eu ainda vou dar 300 reais de desconto. Exatamente. Então, você vai ter 5 encontros comigo, ao vivo, as aulas gravadas, todos aqueles bônus, que somam só os bônus, somam mais de 1.000 reais, você vai pagar apenas 747. 747 reais, ou 9 vezes de 95,45 reais. Gente, vamos combinar. 95 reais é o valor de uma pizza no mês. É o valor de uma pizza. 95 reais não paga dois lanches na lanchonete lá do McNagger Bonneggar, como diz meu professor Murilo. 95 reais não paga dois lanches lá na lanchonete do McNagger Bonneggar. 95 reais é o preço de uma escova no cabelo. Então, assim, a facilidade que vocês têm para participar de um programa desse é incrível. Incrível. Então, você vai pagar ou 747 à vista ou 9 parcelas de 95 reais e 45 centavos. Gente, faz a conta e você já vai entender. Esse valor, só para ficar claro já para vocês, pode ser pago através de cartão de crédito, cartão de débito, PIX e boleto à vista. Aí, aqui, vale uma ressalva. Uma consulta comigo, uma, sai quase esse valor e o pagamento é à vista via PIX. Não tem chororô. Uma consulta comigo é quase esse valor, quase o valor de 747. Na verdade, é um pouco mais. Aqui, você terá cinco encontros ao vivo comigo. Cinco, podendo tirar dúvidas em tempo real, terá acesso à plataforma de saúde, acesso ao nosso grupo secreto de WhatsApp. Você vai ter acesso a dezenas de aulas em diversas modalidades dentro do lado Move Health para você se exercitar em casa. Ou seja, tem a academia de graça, tem o e-book de receitas que você vai ganhar que é um sucesso. Receitas práticas, acessíveis, sem ingredientes doidos, coisa normal. A aula de organização alimentar ela é simplesmente sensacional. Não tem como você não amar de verdade. Não tem como. Gente, eu sou muito fã desse método que transforma a vida de muitas mulheres e de suas famílias. E para ficar melhor ainda e você se inscrever assim que receber o link, assim que você receber o link, a gente ainda tem um bônus extra, um bônus plus. Para você que sabe que você precisa, para você que de fato está comprometida na sua mudança. As cinco primeiras alunas, cinco primeiras, que comprarem o método, que se inscreverem no método, vão ganhar um atendimento, uma avaliação e uma orientação individual comigo no final do método. Então, as cinco primeiras, cinco, deixa eu fazer assim para não parecer que é dez. As cinco primeiras que se inscreverem, vão ganhar uma avaliação e uma orientação individual comigo. Lembrando que hoje, só uma consulta minha custa mais do que os 747 reais, que é o valor de todo esse programa. Então, realmente, é uma oportunidade incrível que vocês não podem perder. E eu sei que o meu programa é tão maravilhoso e para mostrar que eu realmente quero a sua transformação e que eu quero que você venha comigo, eu vou te dar uma garantia de 15 dias. É isso mesmo, 15 dias. Então, se você me mostrar que aplicou todo o método, participou de todas as mentorias e ainda assim não melhorou, eu te devolvo todo o dinheiro. Todo o dinheiro. Pois eu estou realmente comprometida com você e com a sua transformação. Ai, Nutri, tem 15 dias que eu estou seguindo tudo à risca. Não melhorei nada. Você está lá, está tirando dúvida, está perguntando, está mostrando, estou vendo que você está agindo e realmente nada melhorou. Você pode fazer contato diretamente com nós que nós vamos devolver sem titubear. Por quê? Porque eu acredito demais na minha metodologia. Então, você aplicou 15 dias, zero resultado, em nada, pode ter certeza. Você vai pedir a sua devolução e nós faremos a sua devolução. Essa é a maior garantia que eu posso te dar. Você vai entrar no programa, vai usufruir por 15 dias, não vê o resultado, está lá de volta a sua grana na sua conta bancária. Perfeito? Então, o que eu vou te falar? Você pode simplesmente ignorar tudo o que eu falei até aqui para você. Você pode ignorar tudo o que eu falei para você ao longo de todas essas aulas que nós tivemos ao longo desse aquecimento para essa Masterclass. Você já entendeu todos os pontos que são importantes para você modular a sua saúde intestinal. Você já sabe. Então, hoje, você pode até tentar remediar a sua dor com remédios, sei lá, receitas caseiras, fazendo aí tudo sozinha, pegando uma dica ou outra na internet, pegando a dica da vizinha, da amiga, mas certamente será mais caro ou pior, mais caro, mais doloroso, mais custoso e mais frustrante. Porque quando a gente não faz algo de fato da maneira correta, isso se torna frustrante. Ou você pode, agora, tomar uma decisão por você e investir na sua saúde e o seu bem-estar sem risco porque você tem garantia de 15 dias e ter aí o meu acompanhamento nessa jornada, ser minha mentorada, eu te pegar na mão e te conduzir ao resultado. Perfeito? É uma escolha que você faz. Pode ignorar tudo e continuar fazendo tudo do seu jeito ou você pode ser minha mentorada. O link de vendas, o link de inscrições para você entrar na minha mentoria será enviado hoje somente nos grupos de WhatsApp. Lembrando que tem mais de 2 mil pessoas nos grupos de WhatsApp que estão inscritas para esse processo. Então, para aquelas que se inscreverem e se comprometerem comigo, inclusive, mais rápido, ainda tem a possibilidade de ser uma das cinco de ter a minha avaliação e orientação ao final do método. Perfeito? E aí, nós estamos enviando nos grupos e amanhã, dependendo do número de vagas, será enviado nos e-mails. E daí, nos e-mails aumenta, inclusive, esse número de pessoas aí, porque tem gente que não vai lá para o WhatsApp. Está certo? Então, você vai receber o link de compra no grupo. Se você não está em algum dos grupos, nos sinalize, vá lá nos stories, na verdade, que lá nos stories tem, na bio, tem os grupos de WhatsApp. Você vai receber esse link de compra, de inscrição, que vai te direcionar lá para a Hotmart, que é a maior plataforma de vendas de cursos online do Brasil. É extremamente segura, não precisa se preocupar. Se você não conseguir comprar, pede ajuda para alguém aí da tua casa, para o teu filho, para o teu marido, para a tua esposa, para o cachorro, para o papagaio, para quem puder te ajudar. E se você não tiver ninguém, peça a nossa ajuda também. Porque a minha equipe, ela está pronta para te ajudar nessa transformação. Porque se a gente não te ajudar, eu sei que isso vai perpetuar na sua vida. Eu sei, porque eu faço isso há anos, e há anos eu escuto as mesmas queixas. Então, assim, se você, de fato, entendeu que chegou a hora do basta, chegou a hora do deixa, não aguento mais isso, eu, de fato, quero um acompanhamento, invista. 94 reais e 74 centavos por mês, 95 reais, que é o valor de uma pizza, invista na sua saúde. Porque você não vai ter erro, vai ser o melhor investimento da sua vida, eu não tenho dúvidas. Eu poderia tranquilamente estar te oferecendo esse método por 2.800 reais. E eu estou te oferecendo por apenas 7,47. Perfeito, gente? É isso, né? Deixa eu colocar aqui. Leila, o método começa de imediato ou tem uma data após a compra? Leila, começa de imediato. Como eu falei para vocês, as aulas e as mentorias, elas vão sendo liberadas em blocos. Para quê? Para que vocês não atropelem o processo. Porque tem gente que quer atropelar o processo. Tem gente, por exemplo, que fala assim, ai, fale quanto custa o método. Não adianta te falar quanto custa o método. Eu quero te falar o que tem dentro do método. Você precisa entender se isso faz sentido para você. E dentro da mentoria é a mesma coisa. A gente vai escalar essa montanha com calma, com parcimônia. Então, quando você compra o método, você já tem acesso a conteúdos, inclusive conteúdos muito importantes de avaliação, que são todas elas feitas, discutidas na mentoria. Então, você tem a compra, você já tem acesso. não compra e fica lá 20 dias para poder ter acesso, tá bom? Você falou ali que eu sou comprometida e quero resultados. Ótimo. Então, é você mesmo que eu quero, Leila. Eu só quero mulheres comprometidas, mulheres que querem fazer a mudança. Helena, a minha vida toda é regime. Helena, deu, né? Deu, deu, deu. Não dá mais para viver nessa vida. Você precisa entender por que a tua vida toda é regime. e você precisa modular essa saúde intestinal, essa microbiota intestinal para você favorecer o seu processo de emagrecimento, tá? Se você tiver dúvidas disso, vá no meu Instagram que tem uma série de conteúdos que eu falo sobre isso para você poder entender. Nutri, tem receita do caldo de ossos? Tem, lá no nosso e-book, nosso livro de receitas digital tem, mas no meu Instagram também tem, tá? Brena, não ouvi quanto custa o método. Brena, de 2.800 reais que seria o valor total de todas as mentorias e mais todos os materiais bônus de 2.800, o método custa 7.47, tá? 7.47. Vamos ver aqui para cima. Você falou sobre óleo essencial, de que forma é usado isso? Depende do óleo. Na nossa aula de chás e óleos essenciais, a gente explica a função dos óleos essenciais, alguns óleos essenciais, não é a festa do óleo essencial como acontece hoje em dia na internet e a utilização deles a favor da saúde intestinal, perfeito? Te garanto que não é pingando gotinha na água que não é isso não, tá bom? Vamos ver aqui, mais para cima, dúvidas que vocês tenham. Exato, a mudança de hábito que leva tempo e necessita de perseverança. Falou tudo, Brena, mudança de hábito. Almeri, o método é maravilhoso, eu sou mentorada, mas é muito importante toda essa explicação que a Bianca com sua experiência está passando. Ai, Almeri, muito obrigada pelo seu depoimento. Almeri é minha mentorada e minha paciente, né? Almeri já me consome. Ela falou, é para a vida mesmo, exatamente, é para a vida, né? É para a vida. deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, gente. Boa noite, quero me curar da desbiose, me ajuda. Te ajudarei demais, Maria. Venha para o método porque é lá que eu vou te ensinar a fazer tudo, 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 tudo isso, tá bom? Gente do céu, não vou dar conta de ver tudo que está aqui no chat. O Nutri me passou o exame coprológico funcional. Esse exame serve para diagnosticar a quantidade de bactérias ruins no intestino? Brena, é, Brena, né? Brena, lá dentro do método nós temos uma aula só sobre exames e eu explico inclusive sobre vários exames, um deles é o coprológico. Só exame não faz diagnóstico em paciente, a gente tem que saber ouvir o nosso corpo e eu ensino vocês a fazerem isso, tá? Mas esse exame coprológico funcional, dependendo do qual for, você tem mais informações ou menos informações. Então aqui vai depender do qual você fez. Mas é um bom, é um bom indicativo, tá? Só vou ao banheiro com uso de laxante, não sei mais o que faço. Semana passada minha endocrinologista falou para comer mais fibra e beber mais água. Gisele, troque de endocrinologista, porque ela está bem desatualizada. Porque quando a gente fala de intestino preso, a gente está falando de muito mais coisas do que simplesmente comer mais fibra e tomar mais água. Como marcamos uma consulta? Alice, a minha agenda para pacientes novas está temporariamente fechada por aproximadamente uns 60 dias, tá? Depois que usei o zempique, perdi 15 quilos, depois engordei tudo de novo e percebi que minha barriga ficou maior e vivo inchada. Meus pêsames, Leila. Isso, infelizmente, é o que acontece mesmo. Está aí, né? Para todo mundo saber que é isso que acontece. Eu vou ao banheiro todo dia no mesmo horário, sempre após o café da manhã. Consegui fazer assim até quando viajo, depois de anos de prisão de ventre. Ótimo! Nutre, alimentação vegetariana ou vegana possibilita uma melhor microbiota intestinal? Depende, Brenna. Para algumas pessoas, não. Para outras pessoas, pode ser que sim. Mas muitas pessoas, inclusive, quando estão fazendo essa transição da alimentação onívora, que come carnes, queijos, ovos, enfim, e vai para vegetariana ou vegana, tem que fazer uma adaptação do seu sistema digestivo, porque senão essa pessoa vira um baiacu, tá? Porque dá muito gás de fermentação microbiana por conta do perfil de bactérias. Já fiz todas as dietas que existem, mas sempre volto a engordar. Gostaria de permanecer magra. Será que é possível? Eu tenho... Eu já tenho 63 anos. Nossa, Neuza! 63? Claro que é possível! Sem dúvida! Sem dúvida! Toma um chá de sene, às vezes resolve, às vezes não. Veneida, pelo amor do bom Deus! Não faça isso! O chá de sene já está consolidado. É um chá que pode levar a câncer de câncer colo retal. Extremamente espoliante. Faz um mal danado para o seu intestino. Chá de sene não trata o seu intestino. Chá de sene só faz você ir para o banheiro se cagar. Não! Você tem que tratar o seu intestino, tá? Andréia, hoje meu namorado veio me contar que temos 3 trilhões de bactérias no intestino. Dei uma aula para ele. Aí ele disse, como você sabe tudo isso? Andréia, minha seguidora raiz. Falei, Andréia, já fala para ele? Maria, namorada. Eu já sei de tudo isso. Né? Também fico uma semana sem ir ao banheiro. Dependendo de como fico estufada, dói o estômago, fico uma coisa dura, gases. Gente, não dá para vocês viverem mais assim, desse jeito. Tá? Não dá. Eu estou baixando assim aqui o chat e pegando aleatória. Tá, gente? Olha aqui. Já fiquei 15 dias sem ir ao banheiro. Tive que fazer lavagem intestinal. Às vezes prende muito. Tenho dor de cabeça, dor abdominal, alergia e dermatite. Até quando, Franciele? Quando que você vai resolver mudar isso aqui? Né? Gostaria só que meu intestino funcionasse. Não estou preocupado com peso. É isso aí, Diego. Cada um tem a sua necessidade. A maioria das pessoas que responderam a nossa enquete, a nossa pesquisa, lá pelo documento que a gente mandou, a maioria absoluta, 70% precisa perder, fazer o intestino melhorar. Mas desses 70%, que eles podiam escolher mais do que um problema, 60 e tals por cento, emagrecimento junto. Tá? Então, é cada um com o seu objetivo. Maravilha. Gente, então, é isso. Deixa eu ver aqui, tem uns novos comentários aqui embaixo. Vamos ver se tem perguntas. Magnésio e inositol da True. Magnésio e inositol da True. É bom? Tem relaxante? Porque eu ouvi dizer que pode soltar o intestino. Sim, pode soltar o intestino, porque, se eu não me engano, tem magnésio citrato e pode soltar o intestino, sim. Mas isso não quer dizer que você está tratando o intestino. Você está usando uma substância que estimula a... É como se fosse um sugador de água para dentro do teu intestino e vai amolecer essas fezes e você vai fazer cocô. Mas magnésio sozinho não trata o intestino. Magnésio sozinho é um recurso para poder ajudar. Magnésio é excelente. Eu ensino vocês sobre suplementos dentro do método, tá? Eu indico também. Fisioterapia pélvica, indico, adoro. Fisioterapia pélvica é maravilhoso. Dentro do método também falo para vocês sobre vários métodos que não têm nada a ver com comida ou com suplemento. É isso que eu falo, gente. Quem entende não depende. Conhecimento liberta. Quando vocês começam a entender a causa do problema de vocês e o que vocês podem fazer para melhorar, não tem como voltar atrás. você só vai para frente. Só vai para frente. Só melhora, tá? Só melhora. Tiago, sim, queria saber se faz mal. Não, mal não faz. Via de regra, não. Eu não sei que você não possa consumir esse suplemento. Tá? Mas é uma marca boa. Inclusive, a TrueSource é uma marca boa. Tá bom? Boa noite. Como funcionam os óleos essenciais no método? Acho que esse eu respondi, né? Os óleos essenciais no método. Depende. Tem várias formas que a gente faz a recomendação do uso do óleo essencial e que não é, te garanto que não é, pingando na calcinha, gotas de melaleuca para tratar candidíase, porque a gente fala, obviamente, de síndrome funge, que enfim, e não é pingando óleo de melaleuca na calcinha. Pelo contrário, isso pode trazer um grande problema para a região ali, aquela pele, aquela mucosa vaginal. E também não é pingando gotinha de óleo na água, porque isso também não existe. Essa festa do oba-oba que está aí de óleo essencial é um terror, né? Mas o que a gente orienta é o que tem embasamento científico, aquilo que a ciência aprova por A mais B, sem relação a nenhuma marca, a nenhum conflito de interesse com marcas XYZ, tá certo? Mas óleo essencial, assim como chás, são importantíssimos para todo esse rolê, tá bom? Então, meu intestino está cheio de bactérias ruins, fiz os exames, misericórdia. Ui, credo, então venha. Venha, Deoriane, venha que eu lhe quero. Quanto mais bichado, mais eu gosto, porque aí os resultados são maiores, né? Os resultados são maiores. Maravilha. Galera, então assim, vocês entenderam já todos os aspectos que são necessários para realmente trabalhar essa modulação intestinal e trazer essa melhora para a saúde do intestino de vocês. Então, a decisão agora é de vocês. Se vocês querem conduzir e estudar sozinhos esses temas, sintam-se à vontade. Mas se vocês querem a minha orientação, a minha mentoria, o meu acompanhamento de perto, fazer parte do meu grupo seleto, vocês venham para o Método Intestino Ativo em 21 Dias, que eu não tenho dúvidas que vocês terão resultados excepcionais. E se você seguir por 15 dias tudo para te falar e você tiver resultado zero, a nossa garantia é devolver o seu dinheiro, tá? A garantia é sua idiota. Ai, não tive resultado, blá, 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 blá. A gente devolve o seu dinheiro porque a gente acredita muito. Eu digo a gente, eu e minha equipe. Tá bom? Maravilha. Como saber quem serão os cinco primeiros? Opa! A gente depois faz bonitinho, né? A gente divulga lá no grupo de todas as alunas, todas as mentoradas. Aluna não porque não é curso, né? É mentoria, então todas as mentoradas. A gente divulga para vocês bem bonitinho, de acordo ali com a hora, o minuto da compra. Às vezes é por segundos a diferença de uma para outra. Mas a gente espera entrar todos ali, todos os pagamentos, enfim, aí a minha equipe vai lá, pega aquele print da tela para mostrar para vocês. Não tem como fraudar, não tem como enganar, é tudo muito corretinho, tá bom? Quanto tempo temos acesso à plataforma? Gente, eu não sei se são seis meses ou um ano. Ah, eu acho que é um ano. Equipe, por favor, me dê um help aqui agora, porque agora a Nutri bugou. Eu falo que essa parte técnica, gente, eu tenho uma equipe maravilhosa, tá? Inclusive, a Nath mandou aqui, dia 17, tem aula inaugural. Então, dia 17, nós já temos a nossa primeira aula ao vivo. Mas antes de... Obviamente, você já tem acesso aí a conteúdo. Ó, nossa, o conteúdo fica disponível para vocês por seis meses. Ou seja, dá tempo de ver, rever, ver, rever. E vou explicar para vocês por que não fica eterno. Sabe por que não fica eterno? Que nem esse pessoal fala assim. Ah, e conteúdo vitalício. Vou explicar para vocês porque eu faço essa mentira com vocês. primeira coisa. Eu não posso vender para vocês uma coisa que fala que é vitalícia. Amanhã, depois, a Hotmart decide que não vai mais existir. Tira o curso do ar. Ah, mas a Nutri disse que era vitalício. E agora? Como que eu vou acessar? Então, eu não posso vender isso para você. Eu estou mentindo. Então, quando eu vejo alguém falando assim, ah, o curso é vitalício. Mentira. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Segundo, a evolução da ciência, ela é muito rápida. Ela muda. Ela descobre coisas novas. Mudam-se metodologias. Evolui-se. Então, se você tiver um acesso lá por dois anos e, de repente, existem coisas diferentes para serem feitas, você está consumindo conteúdo desatualizado. E terceiro, e mais importante para mim, Bianca, profissional. que é o que eu sou, profissional. Se você está fazendo o método com o meu acompanhamento, eu quero saber o que você está fazendo. Eu quero poder tirar suas dúvidas. Eu quero poder te acompanhar. Eu quero poder te orientar. Eu quero poder pegar na sua mão e te conduzir. Agora, se um ano depois você resolve fazer tudo o que está lá na plataforma sozinha, aleatório, eu não vou estar te acompanhando. Eu não posso fazer isso com você. Isso seria, no mínimo, responsável da minha parte. E se você compra uma metodologia e você tem um ano para assistir, tem a tal da autossabotagem, a procrastinação. Então, você sabe que você tem aquele tempo para aplicar. E durante esse tempo você vai ter o nosso acompanhamento. Perfeito? Por isso que são seis meses e eu não engano vocês com outras coisas. Tá? Já fiz minha inscrição. Opa! Legal, Milena! Muito bem-vinda! Leila, tomara que consiga ser uma das cinco. Tomara, Leila! Bruna, acho que também já fez inscrição. Melina, comprei! Que bom, Melina! Seja muito bem-vinda! Muito bem-vinda! Gente, de fato, meu trabalho é esse. O meu trabalho é a nutrição. Mas eu faço isso com muito amor. Eu até brinco que se um dia eu ganhar na Mega Sena e ficar milionária eu vou continuar sendo nutricionista e eu vou daí compartilhar tudo totalmente gratuito pra todo mundo. Mas enquanto eu tiver que pagar boletos eu ainda tenho que vender parte do meu conhecimento. Mas pra quem também não pode entrar na turma tem um monte de conteúdo no meu Instagram. Tem um monte. Mas se você de repente quer deixar de comprar uma pizza por mês pra você poder fazer parte do meu método você será muito bem-vinda será muito bem-vindo não tenha dúvidas e eu vou fazer o meu melhor. Na verdade eu vou fazer mais do que o meu melhor pra poder te entregar muito. Então você que me acompanhou durante todas as aulas de aquecimento você sabe a qualidade do conteúdo que eu entrego pra vocês. Dentro da mentoria é disso pra melhor. Perfeito? É disso pra melhor. Tá bom? Ó Deuriane aguardando pra comprar ansiosa. Deuriane vai no grupo do WhatsApp porque o link já tá lá. O link já está lá. Tá certo? Quem está aqui esperando pra fazer a inscrição vai pro WhatsApp porque o link está lá. Pra quem não está nos grupos do WhatsApp vá na bio que é aquele cabeçalho lá do Insta que lá tem o link você entra lá entra no grupo e faz a sua inscrição. Andréia já comprei. Ai que bom Andréia. A Andréia está meses esperando pra poder entrar na mentoria porque fazem meses que eu abri a última turma então vai demorar provavelmente. Aline gostaria muito de comprar mas infelizmente no momento não posso espero ter outra oportunidade. Aline o que eu vou te falar? Eu entendo que cada um tem a sua realidade mas de repente faz as suas contas faz sua contabilidade vê se você não consegue abrir mão de alguma coisa que seja supérfluo na sua vida como de repente uma pizza um lanche uma blusinha fazer a unha toda semana num salão não sei enfim cada um tem uma realidade eu super entendo mas talvez o que você vai economizar em mercado em louça pra lavar economizando detergente água o quanto você vai economizar comprando besteiras eu tenho certeza que você paga a parcela de quanto que é gente? 74 94,70 94,70 tá? eu tenho certeza que você que você paga ó a Andrea colocou lá verdade oito meses esperando então veja a última turma que eu abri foi há oito meses atrás então não percam essa oportunidade tá bom? não percam essa oportunidade pessoal muito obrigado pela presença de vocês muito obrigado por mais uma vez poder compartilhar com vocês quem já está inscrito seja muito bem-vinda quem não está inscrito ainda faz aí aquela análise nas finanças dá um jeitinho de dar uma economizada aqui uma economizada ali eu tenho certeza absoluta que com que vocês vão economizar de besterol em casa de comida com o planejamento das refeições de vocês vocês vão pagar essa parcela aí da do método tá bom? Brenna fiz a inscrição muito bem-vinda Brenna muito bem-vinda muito bem-vinda mesmo e pra você que está assistindo gravado agora aqui essa nossa masterclass se você conseguiu fazer a sua inscrição seja muito bem-vinda ou bem-vindo também se você não não conseguiu você fica pra próxima é possível comprar é possível se tivermos vagas remanescentes porque como eu disse o grupo é pequeno porque não cabem centenas de pessoas num grupo aonde eu vou acompanhar todas ou seja eu quero que todo mundo tenha a possibilidade de falar de perguntar de tirar dúvidas de interagir e se a gente tem um grupo com centenas de pessoas isso não se torna viável então é um grupo pequeno então se eu não sei como é que está ali a entrada de alunas mas até amanhã se tiverem vagas ainda a gente vai mandar lá nos e-mails o link de inscrição se não houver vagas aí as vagas estão encerradas não tem como fazer a inscrição amanhã tá bom é por isso que a gente já fica falando né olha depois da masterclass a gente vai abrir as vagas vai abrir as vagas pra o pessoal já ficar antenado com isso tá e mais uma vez gente se alguém tiver algum problema pra se inscrever tiver alguma dúvida com relação a plataforma da Hotmart beijo depois que se inscreveu se tiver algum problema de acesso qualquer coisa a nossa equipe vai estar de prontidão pra atender vocês tá vocês que já estão inscritas vão ser direcionadas pra o nosso grupo fechado o nosso grupo secreto onde de fato só entra quem está na mentoria e ali vocês vão receber vários direcionamentos tá então se alguém colocar vocês em algum grupo é porque é porque vocês já estão lá dentro do grupo de mentorados tá bom maravilha gente muito obrigado então mais uma vez pela presença de vocês espero do fundo do coração que o MIA21D seja a chave da virada pra saúde de todo mundo que está precisando que sabe que precisa e que de fato está comprometida e decidiu dar um basta em todos esses problemas que a gente está falando aqui desde 15 dias atrás do que eu falo todos os dias no meu Instagram tá eu vou terminar aqui então esse encontro e vou colocar lá no Instagram uma caixinha de perguntas pra caso você tenha alguma dúvida algo que você queira perguntar que você de repente ficou com vergonha de perguntar aqui no chat se direcione pra essa caixinha pergunte que eu vou te responder porque lá fica secreto né só eu sei que você é você tá bom gente grande beijo pra vocês fiquem com Deus muito boas-vindas pra quem já está comigo no método não tenho dúvidas que será incrível e eu farei o melhor do meu melhor para trazer resultados para vocês contem comigo porque a minha missão de vida é essa não tenha dúvidas eu amo muito o que eu faço mas eu amo muito o que eu faço porque eu amo transformar a vida das pessoas então quando eu vejo transformações eu falo caramba é isso que eu quero fazer pra minha vida tá bom então vocês que já estão dentro do método sejam muito bem-vindas não tenha dúvidas que eu darei o meu melhor pra todas vocês ao longo desse processo um beijão pra vocês e a gente se vê até mais e a gente se vê um beijão pra vocês e a gente se vê